Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a vida do escritor Daniel Hopes, que foi um grande historiador francês que escreveu a coleção da história da Igreja de Cristo, a história da Igreja Católica. Em mais de dez volumes nós iremos analisar aqui no canal cada capítulo e é interessante conhecer um pouco sobre a vida desse escritor para justamente contextualizar um pouco da sua obra. Daniel Hopes utilizou esse nome, que é um pseudônimo, o nome verdadeiro dele é Henri Petiot. Ele é originário da França, ele nasceu em 1901 e faleceu em 1965. E ele atuou como escritor e como professor de história, no caso ele era historiador de formação. E ele também foi membro da Academia Francesa a partir de 1955 e escreveu vários livros, dentre os quais a coleção História Sagrada. Essa coleção, que nós iremos analisar a cada capítulo aqui no canal, ela começa com o primeiro livro, que é o chamado O Povo Bíblico, que tenho aqui em mãos, que é justamente esse volume aqui. Depois nós temos o livro Jesus no seu tempo, que foi publicado em 1945 e depois a coleção toda da história da Igreja de Cristo, de 1948 a 1965. É um trabalho intenso de várias obras e vários compilados que ele acabou realizando, estudos históricos e que vale a pena conhecer. Mas para entender um pouco mais sobre a história do Daniel Hopes, ele mesmo escreveu uma autobiografia, um pequeno texto, que foi publicado num livro. O livro é chamado The Book of Catholic Authors, O Livro dos Autores Católicos, que foi publicado em 1960 pela Walter Holmich. E nesse pequeno texto ele narra um pouco da sua história, desde a sua origem, a sua infância, até aquele presente momento, que é a década de 60. Então é interessante conhecer essa história. E eu fiz uma pequena tradução e vou ler para vocês essa pequena autobiografia, onde o próprio Daniel Hopes explica a sua origem, a sua própria história de vida. E ele começa o texto dizendo o seguinte. Quando recebi esse convite para escrever sobre mim pela primeira vez, fiquei muito perturbado. Muitos autores gostam de escrever sobre si próprios. Suponho que seja uma questão de temperamento. Mas, quanto a mim, não é fácil. O ego é odioso. Espero que o classicista me perdoe se eu quebrar a regra. Além disso, temo ser a primeira vítima, pois não sinto que poderei cumprir essa tarefa com muito sucesso. Então aqui ele demonstrando que ele é um pouco crítico a essa ideia de escrever a autobiografia, mas ele vai tentar fazer um pequeno relato aqui da história da vida dele. Quanto às origens de minha família, O que posso dizer? É um tanto difícil rastrear a minha ancestralidade, pois as raízes de minha família se estabeleceram em muitas partes da França. Do lado do meu pai, Vendian e Parisiense, e do lado da minha mãe, nascida Odile Groperi, Jurakic e Franck Compo. Meu pai era oficial da artilharia e eu nasci, por acaso, na guarnição de Epinal, nos Volges, no primeiro ano desse século. Mudamos-nos para Grenoble, nos Alpes, quando eu tinha apenas algumas semanas. Cedo fui à escola até receber minha graduação de História em 1922, para o qual havia me preparado em Lyon. E, finalmente, é em Tréceve, em Savoy, as margens do lago Borgue, que agora me estabeleci. O leitor pode ver como tudo isso está relacionado. Contudo, existem duas características dominantes na minha formação. Todos os meus avós eram camponeses, alguns perto de Mieux, no Thiers de France, alguns do Pântaro Vendian e ainda outros no Planalto de Pontlier. A esses ancestrais, sem dúvida, devo certa energia e poder de aplicação à tarefa que tenho em mãos, que é tão pronunciada em mim. A eles também devo minha lealdade ao catolicismo, que está profundamente enraizado em muitas famílias francesas. Desde muito jovem, eu ouvia falar de minha tia-avó, uma abadeça beneditina que fora guilhotinada durante a Revolução Francesa. E muitas vezes visitei meu velho tio sábio, um cônigo que havia sido vigário-geral da Arquidiocese de Besançon. Além disso, toda a minha educação inicial foi cristã e muitas vezes me lembro do admirável padre, capelão do Liceu de Grenon, que me preparou para a minha primeira comunhão. Então, Daniel Ropes, ele relata que tem origem de uma família profundamente católica, até com membros do clero, como ele relata que a tia-avó dele, que era uma abadeça beneditina, que foi guilhotinada na Revolução Francesa, e ainda o tio dele, que foi vigário-geral da Arquidiocese de Besançon. Ou seja, ele tinha parentes que eram membros da igreja no sentido institucional e também ele teve uma educação cristã na sua infância. Os seus próprios avós, como ele menciona, que eram camponeses e bastante católicos, como é bastante comum, ou era bastante comum, na França naquela época. E ele justamente teve uma preparação para a primeira comunhão, como ele relata aqui. E ainda continua narrando. Então veio aquele período conturbado da vida, a adolescência. Eu disse longamente em outro lugar que, achando o meu caminho difícil, eu passava dias inteiros sozinho nas montanhas que se estendiam de Beledon a Oceão e que alcançavam alturas de 2.000 a 2.500 metros, trazendo comigo minha edição de bolso dos pensamentos de Pascal, como bem, como um pouco de comida. Tempo absurdo o da adolescência. A pessoa busca e tateia ao longo da estrada da vida, então descobre que a estrada é realmente muito fácil e bem definida. Sem dúvida, Deus deseja que o encontremos nós mesmos, embora no caminho estejamos com as mãos nos espinhos. Sem dúvida, Deus deseja que quando nos deparamos com erros nos livros que lemos, descobramos apenas sua realidade, sua verdade, sua presença. E assim foi comigo, mas este não é o lugar para me alongar sobre isso. O leitor que desejar saber mais sobre minha pesquisa descobrirá os sucessivos marcos nos livros anteriores que vieram de minha pena. Aqui ele cita várias obras que ele escreveu justamente nesse período que ele passava por uma série de questionamentos quanto à própria fé dele. A obra Mautre Inquietude, de 1926, Le Am Obscur, de 1929, Le Monde Saint-Zermain, de 1932, e ainda mais recentemente Noturnes, de 1956, nos quais se encontram certas confidências reveladoras. Deve-se dizer, porém, que todas essas coisas foram ditas muito melhor do que eu as disse, como as experiências em uma abadia cisterniciense, como Thomas Merton ama, como as meditações em Assis aos pés do povo Eló, como discussões, como as amizades. Uma frase do cardeal Newman me assusta cada vez que leio Deus é aquele que me diz tu. Quando contei em Morte ou em Victoria, em 1934, a história patética de Lauro Malos, ainda não conhecia essa palavra, mas foi ele quem deu ao romance seu verdadeiro significado e seu significado secreto. Falei de alguns dos meus romances e de alguns dos meus outros primeiros livros. Talvez seja uma boa ideia voltar um pouco mais para explicar ao leitor, desde que me lembro, eu tinha o desejo de me tornar um escritor. Aos 12 anos, eu já havia começado romance e um romance histórico. Quando eu tinha 16 anos, havia terminado 4 ou 5 que perderam o direito de se tornarem obras-primas apenas porque foram lançadas no fogo. Nessa época, fazia meus estudos de história e geografia para ter uma fonte de renda que me permitisse ganhar a vida sem depender de um precário sustento literário. Como professor de história por cerca de 20 anos, consegui muito bem. Então, o encontro casual encurtou meu período de espera. O ilustre romancista Eduard Staunier, autor de Chose Voyant e de L'Enfimme au Maior de Lumière, gentilmente me apresentou a seu diretor que publicou meu primeiro livro em 1926. A partir daí, meu desejo de escrever foi intensificado. E como se lê no dicionário biográfico, sua vida ficou limitada pela lista de seus livros. Primeiro em Noli, As Portas de Paris, depois de Savoy em Tréceve, continuei a escrever como a macieira continua todos os anos a produzir maçãs. Não há nada de particularmente original nisso tudo. Minha esposa me ajudou em todos os outros assuntos, eram bastante numerosos, de modo que deixarei a discussão deles para a minha futura biografia. Uns 50 livros, várias brochuras e inúmeros artigos, isso é muita escrita, talvez demais. No entanto, não se pode pedir à macieira que pare de produzir maçãs. Talvez seja um bom momento para explicar como aconteceu que enquanto eu era um ensaísta e romancista até 1939, então me vi orientado em uma direção inteiramente nova, a da história religiosa. Aqui, novamente, foi uma introdução providencial a alguém que mudou o curso da minha carreira de escritor. Em janeiro de 1941, um amigo meu, o historiador Octave Aubrey, perguntou-me se eu me importaria em escrever um volume de história para uma série que ele estava editando. Desde o início, fiquei muito interessado, mas não tinha certeza de qual assunto deveria escolher. Isso foi na época em que os nazistas forçaram os judeus a usar a estrela amarela para distinguí-los das outras raças. Isso me deixou muito zangado, especialmente quando pensei em todos os judeus que eram meus amigos. Então, minha resposta ao Octave Aubrey foi Aceito, com a condição de escrever uma história de Israel. Ele concordou imediatamente com a minha escolha de assunto. Devo dizer aqui que há muito, lamento o fato de que em nossas escolas estudamos os clássicos gregos e romanos, mas negligenciamos o importante, se não básico, clássico de nossa civilização, a Bíblia. Por fim, tive a oportunidade de fazer um amplo estudo sobre ela. E assim, escrevi L'Historie Sants, A História Sagrada, que é esse exemplar aqui, A História Sagrada. Foi publicado em Paris em 1º de julho de 1943, apenas 20 dias antes da chegada dos nazistas, quando foi imediatamente confiscado pela Gestapo e as placas destruídas. Sem dúvida, porque Hitler se reconheceu em Nabucodonosor. Então, essa obra, que foi a primeira obra que inaugura a sua coleção de história, desde o momento da história da Bíblia, dos momentos mais antigos em Abraão até o período mais recente, na década de 60, essa obra foi confiscada e foi tentada justamente nesse período em que os nazistas invadiram a França e dominaram parte da França. E Hitler, então, mandou confiscar e queimar justamente essa obra por narrar aqui a história do povo bíblico, sendo aqui o primeiro volume da coleção do Daniel Hopes. Então, é bem interessante isso. E ele continuou prosseguindo ainda a história. Devo dizer, aliás, a partir daí, essa série histórica passou a ser minha preocupação constante. Iniciada em 19 de janeiro de 1941, no meu quadragésimo manifestário, essa série ainda está em andamento e, se Deus quiser, continuará por pelo menos mais de cinco anos. Se alguém me tivesse mencionado no início que escreveria sete mil páginas, não tenho dúvidas de que me teria hesitado em empreender tal tarefa. Mas, como eu disse, foi a providência que me inspirou, assim como somos guiados. Então, veja que ele, a partir do momento em que ele publicou essa primeira obra, foi confiscada pelos nazistas, ele deu prosseguimento à história da igreja. A partir do momento em que ele narrou a história do povo bíblico, depois ele narra a história de Jesus Cristo e depois começa com a igreja no período da Antiguidade, depois da Idade Média e assim sucessivamente. E ele disse que, mesmo que ele não acreditaria e provavelmente não teria feito isso, se alguém avisasse para ele que ele teria escrito tantos volumes. Preocupação, eu disse. Depois de Historie Sainte e depois veio Jesus em seu tempo, que é o segundo volume, cujo sucesso me surpreendeu muito. Na verdade, só na França foram vendidos 400 mil exemplares e a obra foi traduzida para 14 idiomas. Então, veja que essa obra, que é Jesus no seu tempo, que é o segundo volume dessa série, temos o primeiro volume aqui, esse é o segundo volume, ele deu 400 mil exemplares só na França e também teve um grande sucesso com traduções, como, por exemplo, esse exemplar aqui que foi traduzido pela Livraria Tavares Martins, um exemplar de Portugal. Então, foi um grande sucesso essa obra, Jesus no seu tempo, por Daniel Ropes, sendo traduzida para mais de 14 idiomas e tendo esse grande sucesso. Tendo escrito sobre Jesus, não seria possível não se comover e escrever sobre a obra nascida do Filho de Deus e que é seu sinal visível na Terra, a Igreja. E assim, a história da Igreja de Cristo começou lentamente a existir, que é justamente a coleção dos 10 exemplares que eu já mencionei, que nós vamos analisar aqui no canal. Sem ser muito egoísta, posso dizer que a resposta que recebi por este trabalho foi muito encorajadora para mim na longa e árdua escrita da série. Gostaria, neste momento, de agradecer especialmente a gentileza do falecido Papa Pio XII, que muitas vezes me perguntou sobre meus escritos e que foi muito generoso em me aconselhar e também de sua santidade, o Papa João XXIII, que também me conferiu uma honra papal. Deixe-me repetir que estou entusiasmado com o meu trabalho, bem como completamente imerso nele. No futuro, haverá um livrinho, Missa Est, sobre o título Isso é a Missa, graças à promoção de minha editora americana, Houghton Books, e a gentil cooperação do referendíssimo bispo Fulton Sheen, também foi muito bem recebido. Ou seja, ele tinha contato aqui com a alta hierarquia da Igreja, os papas Pio XII e o Papa João XXIII e também o bispo famoso e renomado Fulton Sheen. E estava por vir a conclusão de minha revista mensal, Eclésia, semelhante ao The Catholic de Geste, em 1949, e agora tem mais de 12 anos. Estava por vir também a enciclopédia católica do século XX e outras obras. Para mim, conceber, organizar e lançar este último trabalho cumpriu uma das minhas maiores ambições. E então, veja que a macieira continua a produzir suas maçãs. Qual o valor dessas maçãs não cabe à árvore dizer? Mas como se pode fazer outra coisa, querido Deus, do que tentar produzir bons frutos, tendo em mente a figueira dos evangelhos, que quando se descobriu estéril, só servia para ser lançada no fogo? Mas já falei muito sobre mim. No entanto, este olhar para trás que me pediram para fazer permitiu-me fazer um balanço do que tentei fazer. E sinto que meu trabalho não terá sido em vão se o leitor, depois de derramar tantas páginas, encontrar nelas apenas uma frase que o influenciará por toda a eternidade, uma frase que o levará a perdoar e esquecer tudo o que é nelas sem valor e por isso destinado a desaparecer um dia. Uma frase que o remeterá às palavras do evangelista que resumiu tudo. Para quem iremos, Senhor? Só você tem as palavras da vida eterna. Então aqui Daniel Ropes, como um bom católico, fazendo um resumo da história de sua vida nessa pequena autobiografia, mostrando aqui que suas obras têm sua importância histórica no sentido de apresentar um bom conteúdo para narrar a história da igreja, o grande sucesso que ele teve nas suas obras, inicialmente com o livro do povo bíblico que foi atacado pelos nazistas, depois Jesus no seu tempo com um grande sucesso literário e de vendas na França e pelo mundo e a sua coleção que foi aclamada no meio católico na história da igreja de Cristo pelo Papa Pio XII e também pelo Papa João XXIII. Então Daniel Ropes teve uma formidável ascensão no meio literário como membro da academia francesa e foi um grande escritor que contribuiu justamente apresentando a história dentro de suas concepções da melhor forma possível a história da igreja. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários o que você acha aqui dessa pequena autobiografia que eu fiz a tradução para vocês aqui e acompanhe nossos vídeos que iremos analisar cada capítulo dessas coleções do Daniel Ropes iniciando justamente pelo primeiro volume que é esse aqui o povo bíblico começando primeiramente pela história de Abraão passando por toda a história da Bíblia segundo o Daniel Ropes. é isso muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo.